D-eu 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 Não é D-eu, é D-eu Sara vá 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 Sara, vá, não fique doente, Sara, vá, vá, Sara, Sara, vá, Sara, vá, Sara, vá, Sara, não fique doente, vamos aprender, dê eu, dê eu, é a união dê eu, a união dê eu, em verdade vos digo, o reino de Deus está em seu interior, do seu interior, do seu, você tem um eu, e quanto mais perto do eu, você chegar, do eu divino, do eu racional, mais perto de Deus você vai estar, do encontro de Deus, por quê? Porque é um por todos, e todos por um, e quem é esse um? Esse um, é o que vai fazer, todos conhecerem, um eu dentro de você, mais puro, mais limpo, mais perfeito, mais liberto, menos dependente das coisas que dependia naturalmente, não por rótulos, imposições, leis, ou regras, por quê? Porque o conhecimento de eu, de Deus, é o conhecimento natural, da natureza, que vem de dentro para fora, e nada imposto de fora para dentro, e somente assim o ser vai se completando, se completando do que ele pode se completar e se preencher, que não é nada material, porque a matéria, ela se transforma, ela acaba, hoje é uma coisa, amanhã é outra, e agora todos conhecendo Deus, Deus, em verdade vos digo, o reino de Deus está em seu interior, e agora todos se conhecendo, cada vez mais um pouco, agora todos se conhecendo, e assim conhecendo Deus, Deus, e Sara vá, Sara vá, Sara vá, Sara vá, não fica mais doente, se conheça, se conheça, que a sua origem animal racional, é uma origem racional, e todos, não precisando mais, o ânimo animal, para viver, por quê? Porque você está conhecendo Deus agora, você está se completando com ele, porque você vai ser conhecer, chegou a hora de todos se conhecerem, chegou a hora, do livro dos sete selos ser aberto, e o que é o sete selos? É a revelação, do livro dos sete selos, ele próprio, é a revelação, e o que é ele? Ele é o conhecimento, que dá provas e comprovações, da origem da humanidade, da onde você veio, por que você veio, e para onde você vai, e esse conhecimento é esse conhecimento que você está conhecendo agora, da união de Deus, sabendo o que é Deus, nada mais é do que a união de Deus, é de pessoas mais puras, limpas e perfeitas, menos agarradas à matéria, e cada vez que o conhecimento racional, ela vai se preenchendo com a energia racional, porque o conhecimento racional é a energia racional, e a energia racional tomando conta do animal racional, porque o animal racional agora passa a ser um aparelho racional, se aparelhar ao seu mundo de origem, e o mundo de origem do animal racional, só podia ser o mundo racional, e agora encontrando esse mundo, que é encontrando o verdadeiro Deus, porque Deus está na terra, o nome dele é Manoel, e ele nasceu no Brasil, veio num corpo de matéria, veio um ser num corpo de matéria, aparelhando um sinal divino, esse ser, Manoel Jacinto Coelho, é o aparelho divino do racional superior da terra, o racional superior da terra, é um habitante do mundo racional, e agora todos conhecemos o mundo racional, mundo de virtude, de beleza, de limpeza e de perfeição, sabendo que é da nossa origem, nós vamos conhecê-la e retornar à nossa origem, a partir do momento que nós vamos conhecendo, você já está, agora nesse momento, retornando à sua origem, porque o que nós estamos falando, o que nós estamos conferenciando, é energia racional, e energia racional é um conhecimento de causa e efeito, que rege a humanidade, é um conhecimento dos sete selos, e agora vocês todos conhecendo a sete causa do porquê nós somos, e à medida que nós vamos conhecendo as nossas sete causas do porquê nós somos, nós vamos resgatando as nossas virtudes perdidas, que estão nessas sete causas que nós somos, e essas sete causas são as sete causas que existem, mas a partir do momento que a gente ouve esse conhecimento, a gente liga o habitante do mundo racional ao conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, e nesse conhecimento todos se aparelhando, todos se ficando a par deste conhecimento, vivenciando este conhecimento, e vivenciando este conhecimento, ele vai deixar de ser dominado e passar a ser dominador da dor que o consome, tudo isso naturalmente, porque agora todos vão conhecendo os dois mundos, este mundo aqui, nas sete partes do porquê, da deformação, do encanto, do mundo, do sol, da água, da rua, dos projetais, dos animais, da terra e das velas, dessas sete causas do porquê nós somos, e agora todos se conhecendo e se fortalecendo no conhecimento da ressurreição da humanidade, em vida, nada depois de morto, porque através deste conhecimento, você vai começar a ter provas e comprovações, são aparecimentos de diversas luzes, tamanhos, formas, essa luz é um sinal divino, é o sinal do seu mundo de origem falando, provando e comprovando, que isto é uma veracidade, o conhecimento racional, salvemos-nos tudo, salvemos-nos todos, o conhecimento do desencanto, desencantando, se libertando, dependendo cada vez menos daquilo que dependia, por quê? Porque nós vamos se fortalecendo todos com a energia racional, essa energia racional é a energia da ressurreição da humanidade em vida, salvemos-nos tudo, salvemos-nos todos, o conhecimento de si mesmo. Salve!